Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal TOUR PELAS CIDADES aqui quem está falando é o Eliseu Camargo Galera, estamos aqui no bairro Nova Peruíbe, aqui onde aconteceu aquele desmoronamento de terra e tal colocaram até essas pedras aí, e estão fazendo agora um deckzinho eles estão fazendo esse deck, nesse deck vai descer uma escada aqui, vai descer uma escada pra cá e do outro lado também vai descer outra escada, pra pessoa conseguir ter acesso na praia vou subir ali e vou mostrar pra vocês agora como é que está ali em cima Então pessoal, estamos aqui na praia do Balneário São João Batista, essa é a praia show de bola como eu sempre falo pra vocês, eu gosto mais das praias do lado de cá eu gosto da praia do centro, mas eu prefiro as praias pra cá como vocês viram a praia lá de cima, que eu nem lembro o nome do bairro Lava Peruíbe Lava Peruíbe, exatamente e vamos seguir pra próximos bairros e ver como é que é as praias mais lá pra frente bora nessa? Então pessoal, estamos aqui na praia do centro, como vocês viram aí passamos na praia Nova Peruíbe, na Balneário São João Batista e agora estamos aqui no centro Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve no canal e até o próximo tour Valeu! Tchau! 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 Tchau!